O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um homem se levantou bem cedinho para assistir o nascer do sol. E quando os primeiros raios foram surgindo e o céu foi ficando com aquela cor linda avermelhada pela manhã, ele começou a louvar a Deus. Que beleza a criação! Ele começou a dizer, Ah, Senhor Deus, que trabalho maravilhoso! Como o Senhor é inteligente! Parabéns pelo seu trabalho! Que coisa linda, meu Deus! Que bom gosto que o Senhor tem! E ele estava realmente em adoração ao Senhor! Foi aí que ele ouviu a voz de Deus dizendo, Você me ama? E ele respondeu, Deus é o Senhor? Sim, eu te perguntei se você me ama. E ele disse, claro! O Senhor é o meu Salvador, é o meu Senhor, claro que eu te amo! Então, Deus disse assim, Se por acaso, você tivesse nascido com alguma dificuldade física, ainda assim, você me amaria? E o homem ficou pensando, O cheiro olhou para os seus próprios braços, olhou para as pernas, e ele viu que estava tudo ali, Mas se algo faltasse, que dificuldade ele teria para fazer coisas que nunca tinha se dado conta que era capaz de fazer. Então, em espírito, ele respondeu para Deus, Meu Deus, seria difícil, mas, mesmo assim, eu te amaria. Então, Deus disse a ele, Se você fosse cego, ainda me amaria, mesmo sem ver o pôr do sol? E o homem ficou pensativo, Se eu nunca tivesse visto o pôr do sol, Será que eu estaria louvando a Deus desta maneira e adoraria a Deus? Então, ele pensou que há tantas pessoas cegas no mundo que amam a Deus, sem nunca ter visto um pôr do sol. E ele respondeu, Meu pai, é muito difícil pensar nisto, mas, eu creio que ainda assim te amaria. Então, o Senhor Deus perguntou a ele, E se você fosse surdo, ainda assim, poderia me ouvir? E ele ficou pensativo. Ele pensou, se eu não pudesse escutar a palavra na igreja, ou pela rádio, ou de outra maneira, Será que ainda assim eu amaria a Deus, mesmo sendo surdo? E ele pensou em todos os surdos que amam a Deus, E na própria voz que ele estava ouvindo dentro do seu coração. E ele disse, Senhor Deus, Seria, talvez, mais difícil, Mas, ainda assim eu te amaria. Então, Deus perguntou a ele, E se você fosse mudo, Ainda poderia louvar o meu nome? E o homem foi ficando sem graça. Como louvar a Deus sem ter uma voz? E ele entendeu que o verdadeiro louvor não é aquele que sai apenas dos lábios, Mas sim, do profundo do coração. Então, ele respondeu, Meu Deus, Ainda que eu fosse mudo, Mesmo assim, Eu louvaria o teu nome no meu coração. Aí Deus perguntou para ele, Você realmente me ama? E ele, Com muita coragem, Com muita firmeza, Com muita convicção, Disse, Sim, Senhor, Eu te amo, Porque tu és o único e verdadeiro Deus. Aí Deus lhe perguntou, Então, Por que você peca? E ele sentiu vergonha, Mas encontrou uma resposta, Dizendo, Senhor Deus, Eu peco, Porque eu sou um ser humano falho, Sou fraco, Não sou perfeito. Aí Deus foi lhe dizendo, Por que você, Só me procura, Quando está em dificuldades? Por que você, Só ora com muita fé, Quando a sua vida, Ou a sua família, Está cheia de problemas? E Deus perguntou para ele, Por que as vezes, Você tem vergonha de mim? Por que você esconde a Bíblia? Por que você disfarça, Quando o assunto é religião? Por que você, Não espalha a minha palavra? Por que você, Quando está chorando, E eu lhe ofereço o meu consolo, Você vai chorar nos ombros, De outras pessoas? Por que você, Cria tantas desculpas, Quando eu lhe apresento, Uma oportunidade, De falar do meu nome, E do meu amor? Eu te abençoei com vida, Mas eu não te dei, Esse talento todo, Para que você o enterrasse, Eu te dei, Estes talentos, Para que você os multiplicasse, E não, Para que você os abandonasse, Eu falei com você, Muitas e muitas vezes, Mas os seus ouvidos, Estavam fechados, Eu te mostrei, A porta, Mas, Você olhou para outra direção, Eu te mandei, Servos, Que lhe ensinaram a minha palavra, Mas, Assim que eles foram embora, Você entrou novamente, Na ociosidade, Eu respondi, Todas as suas orações, E nem sempre você me disse, Obrigado, E conforme Deus, Ia falando com aquele homem, As lágrimas, Começaram a brotar, Nos seus olhos, E corriam quentes, Pelas suas faces, E aquele homem, Foi sentindo vergonha, E aí veio, Mais uma vez, Aquela pergunta inicial, De Deus, Você, Realmente me ama? E ele não tinha mais, Como responder, Já não tinha aquela convicção, Ele estava envergonhado, Constrangido, Não tinha desculpa, Não tinha convicção, Não tinha mais nada, Então aquele homem, Chorou diante de Deus, E disse, Meu pai, Perdoe a minha prepotência, Perdoe a minha arrogância, Na verdade, Eu não sou digno, De ser seu filho, E Deus, Uma palavra muito bondosa, Lhe disse, Pois este é, O meu favor, A minha graça, Eu te salvo, E eu te abençoo, Não por outro motivo, A não ser, O favor que eu te dou, Mesmo sem você merecer, Você é, A minha criação, E você é, A minha criança, Eu nunca te abandonarei, E quando você chorar, Eu estarei chorando com você, E quando você rir, Eu estarei também rindo com você, E quando você estiver desanimado, Eu irei te encorajar, E quando você estiver caído, Eu vou te levantar, E quando você não puder mais caminhar, Porque as suas pernas estão cansadas, Então eu te carregarei nos meus braços, E eu estarei com você, Todos os dias, Até o fim dos tempos, Eu te amarei, Por toda a eternidade, Naquele momento, O homem chorava, Como criança, De uma maneira, Como nunca ele tinha chorado, Em toda a sua vida, Como ele pôde ser, Tão arrogante com Deus, Como ele pôde ter achado, Que era merecedor, Daquele favor, Como ele podia achar, Que fazia muito, Em louvar a Deus, Contemplando somente, As suas maravilhas, E quando Deus lhe disse a última frase, Ele ouviu o Senhor dizer, Agora eu sei, Que você verdadeiramente me ama. Você acabou de ouvir, Uma das ilustrações do reino de Deus, Contada pelo pastor, João Ribe Palharim, Um oferecimento dos pregadores do telhado, Sinta-se a vontade para baixar gratuitamente, Não apenas este, Mas quanto dos mais de mil títulos quiser, Lembre-se, está escrito, O que de graça recebestes, De graça dai, Evangelização permitida, Comercialização proibida, Pregadores do telhado, Comunicação a serviço da vida.